O Fundo Garantidor de Crédito mudou as regras e com certeza a sua carteira de investimentos vai ser impactada. Você sabe exatamente o que vai acontecer? Bom, se você não sabe ou se você quer entender um pouquinho melhor, fica comigo no vídeo que eu vou te explicar. Vamos lá. Bom, antes de explicar as mudanças que ocorreram, vamos primeiro entender o que era o FGC de fato. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito e o que ele faz? Ele basicamente dá segurança para o investidor pessoa física. Então, o investidor pessoa física, quando ele investe em alguma coisa, então você vai lá, abre conta na corretora, você compra um CDB, você investe, sei lá, em uma LCI, ou você tem uma conta no banco, você investe na poupança. Esses investimentos, e alguns outros também, eles são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, eles são garantidos pelo FGC. Só que existe uma limitação, porque esse dinheiro é garantido até um limite. E esse limite é o limite de 250 mil reais. Ou seja, se você investe 200 mil reais, caso essa instituição quebre, você está tranquilo, porque o seu dinheiro está protegido. Se você investe mil reais, você está tranquilo, porque o seu dinheiro está protegido. Só que qual que é o problema? Se você investe mais do que 250 mil reais, se a instituição quebrar, você recebe só, entre aspas, o limite de 250 mil, ok? Só que o que isso daqui vai impactar seus investimentos? Que antigamente, até mais ou menos essa semana, quando você investia, você não tinha limite no FGC, porque você poderia colocar 250 mil reais em um banco, 250 mil reais em outro banco, em outro, em outro, e assim por diante. Só que agora, isso mudou. Agora existe uma limitação de um milhão de reais. Ou seja, se você tiver 250 mil em um, em outro, em outro, em outro, você tem um milhão. Significa que você não tem mais garantia do FGC para outras aplicações novas em instituições diferentes. Então, é isso que mudou. Isso vai impactar, principalmente, os investidores que têm um patrimônio superior a um milhão. Só que existe uma outra regrinha também, que poucas pessoas notaram, que é a regrinha de que existe uma limitação de quatro anos. Ou seja, se você tem lá um milhão de reais, e aí uma instituição quebrou, um CDB que você tem quebrou, você, sei lá, se você tinha 200 mil reais nisso, você agora só pode, entre aspas, ter uma garantia de 800 mil reais daqui pra frente, durante os próximos quatro anos. Passou esses quatro anos, tranquilo, você tem a garantia de um milhão de novo. Então, essa é a mudança que o governo fez. Só que, o que a gente tem que ficar atento? A gente tem que ficar muito atento, porque eu não costumo ver a economia reagindo, na verdade, reagindo, não. Eu não costumo ver a economia se antecipando a grandes mudanças. Geralmente, a economia reage a algum problema. O próprio FGC mesmo, ele foi criado quando deu lá o confisco da poupança no passado. Então, geralmente, dá um problema, dá uma groselha, e o governo muda alguma coisa. Eu nunca vi, aliás, com tanta frequência, o governo se antecipar a algum problema. Então, se de fato ele está se antecipando, poxa, palmas pra ele, é muito bom isso daí. E lembrando que isso daqui pode impactar algumas corretoras e pode impactar alguns bancos também. Porque o que acontece? Você imagina que tinham grandes investidores, então tinha lá um investidor com 3 milhões de reais. Ele ia colocando 200 mil reais em cada instituição. Então, ele abria a conta em uma corretora. Essa corretora é um meio pra você comprar todos esses títulos de vários bancos, sem precisar abrir conta em todos eles. Então, facilitava o operacional e ele ficava garantido pelo FG Sem Tudo. Só que, como existe essa limitação, ele não deve mais fazer isso dessa forma. Então, os bancos menores, provavelmente, vão ter menos funding, né? Vai ter menos investidor ali interessado em colocar dinheiro neles. Então, deve aumentar um pouco mais a competição dos bancos. Então, por um lado, o banco vai precisar se esforçar mais pra captar dinheiro. Talvez ele precise aumentar as taxas dele. Só que, por outro lado, vai ter uma competição maior pelo dinheiro do investidor, pelo seu dinheiro, pelo meu dinheiro. Então, isso daqui também joga as taxas um pouco mais pra baixo. Então, vamos entender aí, com o passar do tempo, qual vai ser o impacto nas taxas e nos rendimentos das aplicações. Certo? Bom, então, era essa a mensagem que eu queria passar. Vale dizer que, no momento desse vídeo, toda essa notícia, tudo que eu acabei de falar, ainda está sujeito à aprovação do CMN, que é o Comitê Monetário Nacional e tudo mais. Só que, os indícios dizem que isso deve passar, deve ser aprovado e a carteira do investidor deve sofrer alterações. Beleza? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo em caráter de urgência. Espero que tenha te auxiliado e conte comigo sempre que você precisar, tá bom? Ficar com alguma dúvida sobre essa mudança, sobre alguma outra questão, e deixe um comentário aqui embaixo e a gente interage junto, beleza? Então, até o próximo vídeo. Um abraço e até lá.